Música O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonsim, 688. Música A partir desta sexta-feira, 19 de janeiro, a BR-290 na região das Ilhas terá alguns bloqueios para a realização das obras da nova ponte do Guaíba. Esses bloqueios serão necessários para a cravação de 112 estacas de concreto no Guaíba, que compõem a fundação da estrutura da ponte, na altura do quilômetro 100 na ponte do Saco da Lemoa, sentido Eldorado do Sul. Os serviços serão realizados diariamente pela manhã e pela tarde, sempre durante os estamentos do vão móvel. Quando não houver estamento previsto, o tráfego será bloqueado das 9h30 da manhã e às 14h30, durante cerca de 20 minutos de segunda a sábado. Por questão de segurança, mesmo quando as interrupções não forem em função do estamento, também acontecerão nas cancelas do vão móvel, porém apenas no sentido Eldorado do Sul, e serão conduzidas pela Polícia Rodoviária Federal com apoio da Triunfo Concepa. Os trabalhos de colocação das estacas têm duração prevista de 30 dias, podendo se estender conforme o andamento da obra. Legenda Adriana Zanotto